O entressai nas agências bancárias não para. Saques, depósitos, contas a pagar, toda essa movimentação financeira chama a atenção de criminosos. É preciso ficar atento para não ser mais uma vítima de assaltantes. Mas nem todo mundo toma esse cuidado. Não faço nada, claro, a gente fica sempre atento, né? Mas acho que se prevenir não tem como, porque bandido não tem cara, né? Então a gente fica mesmo assim, a mercer, né? Fazer o quê? O crime é conhecido como saidinha de banco. É quando o criminoso aproveita o momento de distração do cliente para agir. E para não cair nas mãos de ladrões, sempre que vem ao banco, o seu José toma alguns cuidados. Eu olho, né? Presto atenção onde eu entro, quando eu saio. Fico bastante atento. E para tentar intimidar a ação de assaltantes nas portas das agências bancárias, o município da Serra aprovou uma lei que obriga as agências a instalarem câmeras de segurança na área externa. Segundo o procurador do município, a lei municipal determina que as imagens sejam preservadas por seis meses e repassadas à polícia em casos de assalto. As gravações devem ser preservadas pelo período mínimo de seis meses, né? E uma vez necessárias, solicitadas, devem ser disponibilizadas prontamente para a autoridade policial ou poder público. As instituições bancárias que não cumprirem a lei, elas vão estar passíveis de multa de sanção, equivalente a R$ 53,20, multa por cada câmara não instalada, né? E por dia de gravação não realizada essa multa, é a multa diária. A nova lei foi sancionada pelo prefeito da Serra e já está valendo. As agências ainda têm 90 dias para se adequarem às normas. Uma das regras determina que os bancos devem ter câmeras de segurança que monitorem até 100 metros da agência bancária. É uma lei que bem indicia a população, mas a gente já sabe como é, né? Hoje os criminosos não têm mais intimidade, a cama não intimida mais ninguém. Então hoje a segurança é a gente mesmo, cada um fazer a sua parte. Quando o senhor vem à agência bancária, o que o senhor faz aí para se prevenir? Bom, eu costumo, se for assim, dar sempre uma olhada. Eu já passei, já vim à agência assim, às vezes, sacar algum dinheiro. E já olhei, não tinha ninguém na agência. E já passei direto já para não entrar, porque quando está sozinho eu não gosto de entrar.